Não é só o que é isso, é isso aí. Vamos lá com a alegria porque é noite de festa, noite do Senhor marcou pra abençoar as nossas vidas daqui. Amém? Como os valios da fé, já posso com o tempo em parar, a vitória é aqui e sendo, como chuva neste lugar. E sendo longe de ver, o mundo vai falar, hoje é dia de milagres, um jogo para tudo, então vai acolher. Vem assim, ó. Estou diante de alguém, o glorioso santo Deus, Ele é parque. Ao flor da vida, ao flor do mundo, faz e te faz, e o segundo, vou olhar, vou olhar, vou profetizar, vou profetizar, por aqui, neste lugar, neste lugar, o céu irá corresponder, porque com o saldo de Deus, o céu irá corresponder, vai crescer. Amém? Como os valios da fé, já posso com o tempo em parar, a vitória é aqui e sendo, como chuva neste lugar. O céu irá corresponder, o mundo vai falar, hoje é dia de milagres, o céu irá curar, o mesmo com o tempo, o dia que sabe, o dia que sou sua, o melhor pé, ou o saldo de Deus, o mundo vai falar, você pode conceder, para ver, a vitória é crescendo, como chuva neste lugar. Oh, Senhor, nós estamos com o chuva aqui neste lugar. Oh, aleluia. A resposta para a tua vida, para a tua família, creio. Estou diante de alguém, Estou diante de alguém, Estou diante de alguém, Glorioso Santo Deus, Autor da vida, todo mundo é de Deus, Pai, que dispara, nos perguntas para a tua família, para a tua família, para a tua família, para a tua família, acolhe aqui neste lugar. O céu irá corresponder, O caminho é de Deus, o mundo vai falar, vai ser, vai ser, o céu irá corresponder, com os olhos da fé, já volta um bom tempo, para a vitória é crescendo, com chuva neste lugar. O tempo pode viver, o mundo vai se amadorar, hoje é dia de milagres, Só para curar o mesmo, o mesmo goleiro Nos dias de tarde, nos dias de todo o é Meu é roxo a mim, os olhos da fé O que pode continuar aqui, a vitória desprezada O que o chuveiro estima do meu é Ah, oh, 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 oh E não posso me encher Conso mais da fé, conso mais da fé Conso mais do lugar Com vitória e descendo Conso mais do lugar Conso mais do lugar Conso mais do lugar Minha chugada Então quem quer? Um aplauso, Senhor Jesus Amor mesmo, obrigado